Tem 19, processo 48.500, 11, 76, 2011, 35. Recurso administrativo interposto pela empresa Shopping, Energia e SA, em fato de autoinflação 59-2012, SFF, que aplicou penalidade de multa em decorrência da recorrente ter efetuado reestruturação societária da empresa, sem anuência prévia da ANEL. Diretor relator, Dr. Romildo Antetio Fofino. Em 1º de junho de 2012, lavou-se autoinflação no 59-2012, da SFF, contra Shopping, Energia e SA, com multa de R$ 36.179,00, com expor 0,25% do seu faturamento anual, pela inobservância do rito regulatório de anuência prévia necessária à transferência de seu controle societário. Em 2º de junho de 2012, a autuada recorreu dessa decisão, alegando, em síntese, que se trata de movimentação dentro do mesmo grupo econômico, e mediante incorporação e sem mudança do poder de direção. Por isso, não se lesou o interesse público, e foram apresentadas todas as certidões. Ademais, sustenta-se que a Resolução Normativa 484, 2012, flexibilizou o rito de anuência prévia, que se figura a previsão de conversão da multa em advertência, considerando o atendimento dos seus requisitos e a finalidade educativa do processo. Em 3 de outubro de 2012, a SFF manteve a decisão no âmbito do juízo de reconsideração, e em 15 de outubro de 2012, o processo foi amintestruído. É o relatório. Procuradoria. Sem parecer. Trata-se de multa aplicada pela inobservância do rito necessária à transferência do controle societário, cuja essência dos recursos suscita a falta de razoabilidade para a lavratura do AI. Dentre os fundamentos de defesa, alega-se inexistência de efeitos danosos ou de conduta intencional na inobservância da formalidade objeto da autuação. Inicialmente, cabe destacar que a fiscalização em questão, como foco na alteração do controle societário, justifica-se pelos danos potenciais e nela não é necessário demonstrar um prejuízo concreto para aplicar uma penalidade. Assim, coube a atividade de monitoramento dessas operações, que tem natureza preventiva, mesmo quando se trata de incorporações ou alterações de controle direto dentro do mesmo grupo econômico. Se, por um lado, a recorrente sustenta a aplicação do princípio da razoabilidade para cancelar a multa ou, alternativamente, convertê-la em advertência, por outro, entendo que a dosimetria está fundamentada. Nesse sentido, os questionamentos sobre a suposta inexistência de prejuízo não procedem e entendo que a multa decorre do risco de lesão ao bem jurídico. Isso significa dizer que se trata de uma infração de mera conduta provocada pela atitude da recorrente, o que torna desnecessário o efetivo dano para a consumação do ato. Além disso, a manifestação do órgão regulador é requisito de validade dos atos em questão, tanto pela forma prescrita em norma da ANEL, como pela necessidade do controle preventivo na regulamentação vigente na época dos fatos. Em suma, houve vício na forma prescrita por esta agência e não se pode cancelar a penalidade, estando o contexto narrado inserido na dosimetria da penalidade. Então, de acordo com o exposto, considerando o que consta do processo, voto por conhecer e negar o provimento ao recurso administrativo interposto pela Shopping Energia S.A. em face do alto de infração 59-2012, lavrado pela SFF, mantendo a multa de R$ 36.179, a qual deverá ser recolhida com os acréscimos legais. É o voto. Em discussão? Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Eu também voto com o relator e proclamo que a diretora decidiu conhecer e negar o provimento ao recurso interposto pela Shopping Energia S.A. contra o alto de infração 59-2012, lavrado pela SFF.